Vem, traz a luz Por não te ter, eu sofro assim, sem fim Fogo que queima, como um vulcão A tua voz que chama, na imensidão da noite Procuro-te na cama, mas não te encontro É tudo ilusão, nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Venho amar-me na jurada Nada, o vazio quer não ter Teu amor e querer, toda a razão do meu viver Por não te ter, eu sofro assim, sem fim Fogo que queima, como um vulcão A tua voz que chama, na imensidão da noite Procuro-te na cama, mas não te encontro É tudo ilusão, nada Eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar de madrugada Nada, o vazio quer não ter O teu amor e querer, toda a razão do meu viver A tua voz que chama, na imensidão da noite Procuro-te na cama, mas não te encontro É tudo ilusão, nada Nada, eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar de madrugada Nada, o vazio quer não ter O teu amor e querer, toda a razão do meu viver Nada, eu sem ti não sou nada Eu sem ti não sei viver Vem-me amar de madrugada Nada, eu sem ti não sei viver